Bom pessoal, uma quarta, quinta, sexta com aproveitamento total em praticamente todas as regiões A quinta-feira e parte ali da sexta-feira tem algumas pancadas passageiras previstas Entre o sul do Rio Grande do Sul, centro-leste, algumas áreas do noroeste Mas são pancadas passageiras que são pouco volumosas E provavelmente que as outras demais regiões o tempo ele siga firme Com o sol, alguns períodos de muitas nuvens, em momentos o sol ele predomina Em momentos a gente tem aquele aspecto acinzentado, esbranquiçado por conta dos famosos rabos de galo Que são nuvens do tipo cirro, cirro-estratos, fibratos São nuvens que estão em grandes altitudes por conta das correntes de ventos fortes na alta troposfera A corrente de jato E esse comportamento do tempo faz com que a gente tenha a amplitude térmica sempre frio ao amanhecer Temperaturas mínimas próximas dos seus 10, 12 graus Na maior parte das cidades, 6 a 8 graus no Planalto Sul, enfim E a tarde a temperatura ela segue próxima aí dos 27, 28 graus Em vários pontos aqui da região sul do Brasil Que eu vou estar mostrando nos mapas aí pra detalhar Porque nem todo mundo recebe essa... vai estar sobre a influência dessa temperatura Tá certo? Com relação a questão que envolve o fim de semana O sábado e o domingo nós vamos ter o aprofundamento de uma área de baixa pressão Essa baixa pressão ela tem o potencial pra estar trazendo um padrão de nebulosidade bastante variável E essa nebulosidade variável deve estar promovendo algumas pancadas com trovoadas irregulares Então muitas vezes, sei lá, de manhã dá um pancadão com trovoada Depois abre o sol e depois volta a chover, sabe? Então é um fim de semana que ele é extremamente variado Justamente por conta do aprofundamento dessa baixa pressão Que respectivamente dá origem a uma frente fria E essa frente fria ela fica bem organizada entre o final do domingo e segunda-feira Trazendo chuva e queda na temperatura Com relação ao frio da semana que vem Esse frio, por enquanto, ele é de intensidade moderada Ele não é um frio assim clássico que chega pra trazer geada pra todo mundo Então, pra mim assim, no meu ponto de vista Tá, tudo bem, é frio, vai ter temperatura próxima de zero em algumas localidades Mas não é pra todo mundo esse zero, entendeu? Então, eu acredito assim que pra ser forte mesmo tinha que ser pra todo mundo Se não, é normal É um frio com intensidade fraca, moderado No meu ponto de vista, tá? Mas enfim Isso é algo que a gente vai sempre trazendo os detalhes Trazendo os detalhes, tá? Bom, se você tá gostando do meu trabalho Quiser contribuir com algum valor aí com o Pix Eu vou deixar aqui na descrição Sempre tô deixando aqui na descrição Pra quem sempre tá ajudando aí Muito obrigado, né? Isso só traz motivação pra que a gente Se sinta mais valorizado, né? Porque a gente... Esse é um trabalho que ele é... É um trabalho que é pra comunidade É um trabalho que muitas pessoas Se baseiam pra tá fazendo alguma atividade, né? Então, né? Se você quiser dar aí qualquer doação no Pix aí Momentânea, espontânea aí Pode ser qualquer doação A gente fica agradecido, beleza? Vamos pros mapas Então assim, nessa imagem de satélite Dá pra perceber que nós temos aqui um... Um vento Que ele tem o sentido de leste para oeste De oeste para leste, né? E esse vento Ele faz com que tenha esse céu mais acinzentado Mais esbranquiçado Em vários locais aqui da região sul do Brasil O sol Evidentemente que ele predomina Mas essas nuvens Elas também acabam predominando Então é aquelas nuvens bem clássicas Rabo de galo Que nós vamos ter presente no dia de hoje Em praticamente toda a região sul do Brasil E essas nuvens Elas indicam mudanças No comportamento da atmosfera Nos próximos dias Ontem, inclusive, eu fiz um vídeo Nas minhas mídias sociais Pra quem não me acompanha Me segue lá no Instagram No Facebook No Twitter Que eu tô sempre publicando Alguns vídeos Referentes a curiosidades Referentes a dúvidas Tá bom? Tá Vamos aqui As previsões Então assim Hoje, tempo bom Tempo seco E essa variação de nebulosidade é alta Amanhã Volta a ter Algumas pancadas passageiras No Rio Grande do Sul Mas essas pancadas passageiras Elas são bem irregulares Elas acontecem mais no centro sul E algumas áreas do leste E as outras demais regiões Tempo bom Tempo seco E variação de nuvens Algumas pancadas passageiras Bem mal distribuídas Não estão descartadas na sexta Mas é algo assim Bem isolado Muitas cidades vão acabar Passando em branco E aí aqui começa A ficar mais variado A partir do sábado E do domingo Tá Deixa eu pegar aqui Uma outra projeção Então assim No sábado E no domingo Já tem simulações Computacionais Apontando chuva Já até de manhã Mas é uma chuva Assim que ela é passageira E não tem muito volume No domingo Todas as projeções Assim colocam Uma chuva um pouco mais forte Mas Sempre Batendo nessa tecla Irregular Pancadas com trovoadas Passageiras Que acontecem a qualquer hora De ambos os dias Não é ruim o tempo todo E na segunda-feira A frente fria Ela passa Discretamente Aqui sobre o estado Trazendo pouca chuva E queda na temperatura Depois disso A gente vai ter Uma massa de ar De origem polar Influenciando Por que ela é de origem polar? Porque o núcleo Dessa massa de ar frio Não está presente Aqui sobre a nossa região Está presente Sobre o oceano Então ela só influencia Como se fosse uma geladeira Lá no oceano Isso deve potencializar Frio Sim Mas é um frio Que Não é assim Tão expressivo Entendeu? E daí Depois Que passou essa frente fria Lá pela terça Quarta Quinta Aí o tempo é bom O tempo Segue mais firme E quem sabe Já lá na sexta-feira Já volta a chover No sul do Rio Grande do Sul Por conta dessa nova Frente fria Tá Vamos lá Falando desse frio E assim Não vale a pena Eu falar agora Das temperaturas Dessa semana Porque é tudo igual Frio de manhã Quente à tarde Ó Vou falar de um dia Que é igual Para os outros Ó Ó Temperatura próxima Aí dos 27 28 graus Onde está em tons De amarelo E nesse tons Aqui mais em roxo Aqui é uns 23 24 graus E a mesma situação Para amanhã E sendo que Os pontos aqui Mais do noroeste Norte do Paraná Fica próximo Acima dos 30 E O amanhecer Friozinho Em torno aí Dos seus 10 graus 8 graus Entre O Paraná Planalto Sul e Norte Meio Oeste E Oeste Santa Catarina Serra Gaúcha E Sul do Paraná Do Rio Grande do Sul Tá Vamos lá Aí assim Próxima semana Vamos falar do frio Começa aqui No dia 30 Terça-feira Terça-feira Está indicando Um frio forte Entre a Serra Gaúcha E Serra Catarinense Só que repare Que aqui em Laje A temperatura Ela fica próxima Dos 5 graus Já nesses Outros pontos Aqui a temperatura Ela é negativa Beleza Mas e as outras Regiões As outras regiões O frio Ele não é tão forte Então por exemplo Ele fica próximo Dos 2 a 5 graus Aqui em Chapecó Em São Miguel Do Oeste E aqui no Paraná Fica entre 6 e 8 graus Aproximadamente E geada um pouco Mais abrangente Na campanha Gaúcha Sul do Rio Grande do Sul Isso na terça O norte do Paraná Aqui 14 e 13 graus Por isso que eu digo Ela não é assim Tão consistente Aí no dia 31 Ela Ela é um pouco Mais forte Assim Entre o Campos de Palmas Serra Catarinense Serra Gaúcha E temperatura Próxima dos 5 graus Aqui em Chapecó Por isso que eu digo Ela não é Não tem tanta relevância Assim sabe E aí Dia 1º de Agosto Que vai ser 5º Ela já perde força E depois já era Então por isso Que não é forte Isso pra mim Não é forte Agora Forte pra mim Seria ser Esse tons Aqui De De gelo Aqui Esse tons Aqui de Cinza Tivesse em todas As regiões Cobrindo tudo Realçando tudo Aí sim Aí a gente ia estar Com uma forte massa De aeropolar Mas nesse caso Aqui não Tem nada de mais Pra mim Isso aqui não é forte Isso aqui é uma massa De aer fria fraca Tá bom Vai trazer frio Vai Mas Não é aquela situação Que você acorda E tem jada Por tudo quanto é canto Deixa eu ver Essa imagem aqui Peraí Tem uma imagem Que eu achei Bem interessante Essa aqui é a imagem Da Da Rádio Chapecó Cujo qual Eu atendo Também E olha só Aqui é Aqui é a cidade De Chapecó Agora Deixa eu só dar Aqui um Um F5 Queria mostrar Aqui pra vocês Aqui o Os rabos de galo Tá vendo Só que isso aqui É uma visão noturna Não dá pra ver Quase nada Mas tem aqui uns Os rabos de galo Que deixa eu só Erguer aqui Pra vocês verem Aqui é a cidade De Chapecó E aqui os rabos de galo Já aparecendo Durante essa madrugada Interessante né E assim Pessoal No campo de nebulosidade Prevista pros próximos dias Essas rabos de galas Vão predominar Tá Então ora Sol predomina E ora Esse céu Esbranquiçado Acinzentado Marca a presença Beleza Então É isso que vem Sendo prevista E pros próximos dias Tá bom Mas então tá Pessoal Acho que seriam Essas as informações Lembrando que O fim de semana Que tem a principal mudança Tá Agora vai ter uma mudança Agora no Rio Grande do Sul Amanhã na quinta Em direção a sexta Mas não é relevante É uma chuva Pouco significativa E essa frente fria Que vai passar Durante o decorrer Aí do Do fim de semana É uma Do fim de semana Não É domingo Pra segunda-feira É uma frente fria De fraca atividade E o ar frio Que tá atrás dela Também não é forte Tá certo Por isso que é importante Sempre o acompanhamento Dessas massas de ar Beleza pessoal Um forte abraço Aí pra vocês Tudo de bom Não se esqueça Não se esqueça De inscrever no canal Se quiser fazer alguma doação Tem o Pix aqui Na descrição E Ative o sininho Dê aquele like Compartilhe com seus amigos Comentem Que isso Ajuda bastante O canal Tá certo Um abraço aí pessoal Tudo de bom Até logo mais Tchau Tchau